Oi, boa tarde a todos. Cumprimento o senador Romário Farias, a deputada Mara Gabrilli e os demais convidados que estão aqui, que estão nos assistindo no Brasil afora. A difícil tarefa de escrever sobre autismo nas redes sociais é porque a complexidade do autismo não faz com que a gente tenha que falar de uma maneira popular. O ano passado, no Senado Federal, eu trouxe uma carta. Era uma carta que eu escrevi para meu filho Matheus e relatava desde o nascimento dele até aquela data. Hoje eu volto aqui à Brasília não para fazer outra carta para Matheus. A carta que eu estou fazendo agora é o resumo que aconteceu na tribuna do autista do que eu trago para as autoridades e os três poderes que nós temos. O legislativo, o judiciário e o executivo do nosso país. Então, vamos lá. Ano passado, no Senado Federal, dei com muita emoção a carta que escrevi para meu filho Matheus. Naquela ocasião, falei do seu nascimento, do seu diagnóstico, da nossa luta em prol da sua inclusão integral na sociedade. Falei também do seu direito na sala de aula, do seu direito no seu tratamento, da conscientização dos brasileiros da sua síndrome. e também atingi, que é também atingido por mais de 12 milhões de brasileiros. Nesse momento, a gente fica triste. O Brasil ainda não tem conhecimento do que é a síndrome do autismo. Porque ela engloba diferentes síndromes, marcadas por perturbações de desenvolvimento neurológico, com três características fundamentais, que podem manifestar-se em conjunto ou isoladamente, através da dificuldade de comunicação, por eficiência no domínio da linguagem, no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, através da dificuldade de socialização e também com padrão de comportamento restritivo e repetitivo. No tribuna do autista, todo dia se passa uma mensagem e se recebe outras. A troca na rede social é a irmandade entre pais e mães. Esse ano, a gente lançou o Pai Sem Cor. No Brasil, a gente denominou pai e mãe de autista de guerreiro e guerreira azul. E esse ano, no dia 2 de abril, eu lancei um vídeo na nossa página informando o Pai Sem Cor. O Pai Sem Cor é aquele que não participa da vida do filho autista. E por incrível que pareça, no levantamento feito ano passado, nós viemos descobrir que quase 40% de autista são filhos de pais separados. E a carga máxima é em cima da mãe. A mãe é quem aguenta a responsabilidade, a mãe é quem tem que correr atrás da sua terapia, a mãe é quem tem que brigar para saber o seu direito, a mãe é quem tem que passar a noite acordada quando ele tem os seus momentos de sensibilidade. E por incrível que pareça. os 60% restantes com o pai em casa, quase 30% desses pais, mesmo dentro de casa, não participam da vida do filho. Autista quer participação do seu pai, autista quer amor do seu pai. É por isso que somos chamados de guerreiros e guerreiras azuis no nosso Brasil. Brigamos dois anos. após a lei do dia 27 de dezembro de 2012. Em 2014, sai a regulamentação. E eu queria dizer nesse dia tão importante para todos nós. O Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência não foi feliz na sua participação para montar, criar a regulamentação dessa lei. Tão simples de explicar, não é repugnância nossa, não é preconceito nosso, não é nada disso. Qualquer um cidadão brasileiro vai entender o que nós estamos falando há dois anos. nós não aceitamos o CAPS, porque CAPS, todo mundo sabe, é para transtorno mental e dependentes químicos e outras drogas. E a portaria é bem clara. Nós queremos a 793, que é a portaria que institui o fortalecimento das pessoas, das pessoas como Dow, como autista, como deficiente. Essa é a portaria direcionada para se enquadrar dentro da regulamentação 12.764. Mas, de uma certa forma, foi colocada por imposição. E eu disse que vinha para cá hoje para dizer que vamos continuar na luta, vamos pedir ao Congresso Nacional que mude essa regulamentação, extraindo o CAPS, porque o CAPS no Brasil não funciona como deveria funcionar nem para o próprio pessoal que a ela é conduzida. Lá em Natal, onde eu moro, semana retrasada, por dizermos assim, o CAPS fazia três meses que tinha uma bomba queimada. isso, no mínimo, pela falta de conhecimento, é isso que a gente mais luta. No mínimo, o pessoal do setor de manutenção disse assim, ah, é uma bomba de piscina? Ah, deve ser para o pessoal se divertir. Não, é para fazer teor, é para fazer o tratamento do autista. Aí eu pergunto, o CAPS pode funcionar desse jeito para autista? De jeito nenhum. Nós vamos brigar por uma coisa melhor, como é que vem acontecendo lá em Itaboraí e, brevemente, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que é a clínica escola para autista, que a nossa amiga Berenice Piana, juntamente com pais e mães de autista e com a responsabilidade e o querer de dois administradores públicos chamados prefeitos, fizeram. Isso é um exemplo para os demais executivos no nosso país, certo? mas, infelizmente, como a nossa digníssima reitora do Reino Unido disse, é a questão do respeito à lei. O brasileiro precisa respeitar a lei e que ela seja sinônimo sempre de cumprir-se. Na realidade, nós sofremos pela falta do cumprimento da lei. E o que nós queremos é que essa regulamentação não seja desfeita e refeita, não sei como é que vai se fazer. Isso não compete a pai e nem a mãe de autista, compete ao nosso Senado e Câmara Federal resolver. Porque as portarias ministeriais vão mostrar que existe essa irregularidade. Autista, perante a sua lei, é um deficiente. E as portarias mostram que existe um contraditório na imposição desta portaria de CAPES dentro da regulamentação da lei do autista. Para encerrar a minha palavra, para que a gente possa terminar com chave de ouro, gostaria de fazer um registro da nossa grande alegria, da nossa grande emoção de termos agora como defensor azul o senador Romário, que foi um grande atacante para aqueles que gostam de futebol, aqueles que nos defendeu brilhantemente nos gramados de futebol do nosso país e do mundo afora. E agora está defendendo bravamente a nação autista do nosso Brasil. e acreditando piamente que Papai do Céu disse novamente esse é o cara, ele é o cara mesmo que vai defender tanto os DAOs como os nossos autistas azuis do Brasil. Muito obrigado a todos, certo? E que Deus os acompanhe. Obrigado.